Olá, bom dia! A agenda da presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira tem apenas despachos internos. Continua hoje, aqui em Brasília, o mutirão da Comissão Nacional da Verdade para tomada de depoimentos de 16 agentes da repressão. Nesta manhã, os integrantes da comissão vão se reunir para tratar do relatório final. Em seguida, eles têm encontro com a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, Liliana Ayaldi, para agradecer o conjunto de 43 documentos produzidos sobre a conjuntura brasileira entre os anos de 1967 e 1977 pelo governo americano. Esses documentos foram entregues ao governo brasileiro no mês passado. Está prevista também, aqui em Brasília, uma entrevista coletiva dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade no início desta tarde. Carolina Rocha, direto do Planalto.